Você lembra aí do Fernandinho? Pois é, ele precisava aí fazer um tratamento e usar um capacete ortopédico. Esse capacete aí custava, na época, um valor aí de R$ 17 mil. A nossa equipe fez uma visita a ele e mostra como é que ele está hoje, dois meses depois. Vamos ver. Há cerca de dois meses, a Janete vivia uma correria para tentar arrecadar uma grande quantia em dinheiro para poder arcar com o tratamento do seu filho, Fernandinho. A criança, que estava com apenas oito meses, foi diagnosticado com branquicefalia aguda e para melhor desenvolvimento teria que usar um capacete ortopédico. Todo o tratamento custava R$ 17 mil. E este aqui é o Fernandinho. Fernandinho de apenas oito meses de vida, porém está precisando de ajuda, vai ter que usar um capacete para resolver aí um probleminha que ele tem. E tem um custo muito alto, R$ 17 mil apenas o capacete e fora o tratamento, as viagens que os familiares vão ter que ter e tudo mais. Eu descobri porque eu levei ele no pediatra e Monteiro. Aí a pediatra, assim, ela quando olhou, ela disse, leva um especialista em Campina Grande? Aí nós levamos, quando levamos aí descobrimos. Por causa dessa baixinha que ele tem na cabeça, a gente, quando viu, aí a gente levou. Aí quando chegamos lá, mandou nós levar no médico, foi quando nós descobrimos. E aí é preciso usar o capacete. Quando foi informado que precisava usar o capacete, ele falou o valor? É R$ 17 mil. Dois meses depois e tudo está encaminhando bem. O Fernandinho já se encontra usando o capacete. E segundo seus pais, o seu desenvolvimento melhorou bastante. Olha o Fernandinho, conseguiu o capacete ortopédico. Aqui está feliz da vida, se desenvolvendo bem. Essa era a luta aí do Fernandinho, pois precisava desse equipamento urgentemente, né? Para o bem da sua saúde. Está até aqui bagunçando o Fernandinho. Já está bem ativo, já está se engateando, já está aprendendo quase a andar. E hoje a gente veio mostrar aí como é que está o Fernandinho hoje. Fernandinho, feliz da vida. Olha o Fernandinho aí, querendo brincar aqui. Quer ser repórter também, Fernandinho? É o Fernandinho. Graças à sua corrida aí, da sua família, à sua luta, conseguiu aí esse equipamento que tanto precisava. E que eu estou na luta. Ele, graças a Deus, já melhorou 3%. Ele está muito bem, o tratamento dele. Todo mês a gente vai para Campina com ele. Porque é para poder eles ajustar. Mas melhorou muito. Eu só tenho a agradecer a todos. Tanto a minha família de fora, amigos, toda a população aqui disso mesmo. Todos que ajudaram. Não sinto nome não porque foi todos. Olha, agora eu estou sentindo tudo andando bem, né? Entendeu? Com ele, estou vendo ele desenvolver bem, né? Depois do capacete para cá, né? Aí eu estou sentindo isso aí, né? Ele já desenvolveu muita coisa, né? Aí eu só tenho que agradecer que deu tudo certo, né? Graças a Deus, né? Nós corremos atrás antes do tempo também, né? Aí, graças a Deus, eu vejo ele aqui todo dia. Eu estou vendo. Cada dia que passa ele está mais melhor, né? O sucesso do tratamento se deu graças às doações dos familiares e amigos. O que parecia ser uma grande quantia, acabou sendo quitada com doações. A luta foi muito grande, mas graças a Deus a gente conseguiu. Olha, muita gente doou na internet doações. Teve gente também que deu as coisas, a gente botamos e sorteio. Assim, eu não vou nem citar o nome. Eu só tenho que agradecer a todos. Que Deus abençoe cada um. Quanto foi o custo para conseguir? Com tudo ficou 17 mil reais. Porque quando juntamos tudo que fizemos a conta, porque esse capacete é particular. Que o SUS nada cobria. A prefeitura ajudou. O prefeito ajudou. Teve gente aí que deram o bode. Uma nuvia também que nós ganhamos. Mas o prefeito ajudou. O prefeito deu 5 mil reais. E a gente também vendeu um bocado de coisa. Todo mundo fez doação na internet. É, agora eu estou mais tranquilo porque os problemas já passaram, né? A gente fica assim, sem saber onde vai parar, o que é que vai acontecer, né? O menos conseguimos tudo, graças a Deus. Está em caminhamento e os tratamentos. E daqui para frente está tudo bem, graças a Deus, né? Entendeu? Muitas pessoas ajudaram, só tem a agradecer. Não, muita gente ajudou. Todo mundo da família ajudou. Um pouco. Um pouco que puderam ajudar, ajudaram, né? Entendeu? De São Paulo veio, a minha família ajudou um pouco, um dos amigos, né? Aí a gente teremos, comprei um capacete, deu para pagar os tratamentos, né? Aí agora só tem só acompanhamento que nós vamos lutar com ele até receber o resultado. E não precisa mais usar o capacete, né? E para quem viveu momentos de agonia com a saúde do filho, agora a Janete respira aliviada. Ela, além de receber o apoio da família, também é assistida pela Prefeitura Municipal. E assim consegue hoje ver o desenvolvimento do seu filho. A luta foi grande no início, né? Agora, graças a Deus, eu já estou mais... Assim, não estou preocupada porque já o capacete já está tudo quitado. Aí a gente vai para Campina todo mês para fazer a manutenção. Aí está tudo bem. O andamento dele lá está bem. A médica olhou, disse que já está 3%. Porque a gente correu quanto tempo? Porque ou corria ou corria por causa que era muito cedo. Já estava avançado esse probleminha dele. No caso, vocês não têm custo com nada também, né? A Prefeitura dá o carro. A Prefeitura dá o carro. A gente todo mês vai no carro da Prefeitura. No início, a gente gastou um pouco porque fomos... Antes de falar com a Prefeitura, que fizemos o exame que foi descoberto tudo. Aí depois, pronto. A Prefeitura dá o carro. O prefeito ajudou. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer. E aqui dentro de casa, como é que está o desenvolvimento dele? Ele já está andando? Como é que faz? Ele sai se arrastando, pega aqui no sofá, vai na porta, sai engatinhando. Só está faltando ele andar sozinho. Mas está muito bem. Eu até suspeitava dele ter síndrome de Down. Mas nós fizemos o exame, a médica disse que ele não tem. Que a gente estava preocupada dele ter. Mas disse que é por causa do probleminha dele, o rosto fica... Mas não tem. E o Fernandinho agora, com seu equipamento, onde beneficia muito a sua saúde, viverá assim por algum tempo. Não se sabe o tempo estimado, não é isso? É, por causa que ele está no tratamento ainda, aí quando ele tira o capacete, ele vai ficar fazendo os acompanhamentos. Só que até lá, a médica disse que ele está indo muito bem. Mas o tempo não sabe. Não, o tempo eu não sei lhe dizer não, porque ele está com o capacete. Ela disse que no decorrer do tratamento é que vai dizer. É. E está aí o Fernandinho agora. É só desenvolvendo, não é Fernandinho? Fernandinho está nascendo os dentinhos, está desenvolvendo o seu corpo até pelo tempo, né? Com 10 meses. Então, a tendência é só desenvolver. Agora ele quer virar o reportamento, quer um microfone para ele. E está aí. É o Fernandinho, a criança aí, 10 meses de vida. Precisava do capacete ortopédico. Conseguiu, a família, familiares, também amigos aqui da região. Fizeram aí a vaquinha, doações, 17 mil reais. A prefeitura municipal ajudando também, 17 mil reais. Marcaram aí com este equipamento. E agora o Fernandinho consegue se desenvolver bem. A cadeira saiu do sofá e foi para a cadeira. Da cadeira onde ele volta e pede. Segurado na porta. Vem agora, comando. Que corrente maravilhosa, né gente? Que coisa bonita de se mostrar, né? Esse tipo de imagem que a gente deveria mostrar mais aqui também. Levar mais isso para as pessoas. Corrente boa. Tanto as pessoas, como também o poder público. Que se uniu aí junto à causa e ajudou aí o Fernandinho que está aí. Nessa situação. Parabéns aí aos parentes, né? Parabéns a todos os envolvidos aí que entraram nessa corrente do bem, né? Em ajudar aí o pequeno Fernandinho. Bom de se mostrar. Muito gostoso a gente ver imagens como essas, né? Se que vem o mais... GD Farma, produtos de igualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, arroba GD Farma.